Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal, passa o shopping, tá tua pé Já tá em casa, e não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa, quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar, e por mim não tem porque parar Se é o que cê quer fazer então faça, seguir todas as regras deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka, mas que invenção de outro patamar Faço coisas que eu não faria por causa da hipocrisia, eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco, pra te agarrar faltava bem pouco Chá docinho, uísque e água de coco, a poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa, e não é pra ir tomar café Você já sabe qual é, tá de caja ou de persuasão Mete o louco e quenta no seu pé, e vem pra minha casa Lá você já sabe como é, tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Quando eu transo com ela o teto vira chão E a lei do retorno vira a lei da atração Então me diz por que não, aulas comigo Morena caliente, a sua buceta é um perigo Então me diz por que não, fica só mais um pouquinho Eu vim pelo engenheiro toda pensando em transar contigo Camarote, lista, vip, open bar, camarim Nada disso importa se eu tiver sozinho Então participa de uma parte da minha vida E troca eu te dou um pedacinho da minha pica E não complica que eu não entro em bola dividida Mas se eu entrar é pra desempatar a partida Não quero saber aonde você tá Nem me interessa com quem você tá Só me interessa o horário que você vai chegar Pra me dar ou com a posição nas atras Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca E te deixar louca E te deixar louca Gabi Hariel E aí Nós prefiro chá que é pra relaxar Obrigado.